Música Olha, eu me lembro de um show que eu vim aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma arena Entrei com os meus pais, pela entrada principal, fui andando no meio da galera Um show do Bruno e Maroni E eu lembro do cheiro, eu lembro da sensação Eu lembro de estar ali na arquibancada vendo eles entrarem no palco Olhando eles naqueles telões de LED E todo mundo, ai, as mãos pra cima Cara, é isso que eu quero pra mim Eu quero influenciar a vida das pessoas fazendo isso aí Música 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 Por isso que eu acho que esse lugar é muito icônico assim na minha carreira, na minha vida Porque eu lembro exatamente de tudo que eu senti quando eu tava aqui Em todos os shows que eu vim aqui, não foi só esse show, eu vim em vários shows E hoje voltando aqui, as pessoas vindo me ver, né Depois de dois anos impedidos de sentir essa emoção, de cantar junto De estar ali do lado do seu amigo, parceiro Sendo uma tribo só, isso que eu acho muito incrível em todos os shows que a gente faz E são os meus fãs, é a minha galera e eu tô muito feliz de voltar Música Música Aí a gente chama ele de Luan, de Luanzinho, de Lu, de Negro A gente chama ele de qualquer nome que a gente puder dar pra ele, a gente chama A gente tá em show assim, a gente vê ele em cima do palco A gente olha pra ele assim e fala, pô, eu sou fã de um cara incrível Que faz tudo pra me ver sorrir Que eu choro, ele vai lá e me faz dar risada, me faz sorrir de alguma forma Música Música O show tá pra cara pra começar 8 horas Eu vou sair de casa às 4h30, 5h da tarde E depois, seja o que Deus quiser Vou pegar a grade lá, ficar o mais perto possível Tentar Fazer o máximo pra ver ele de perto E a gente que esperou Desde 2018, 2019 Meninas que tão sonhando com Um abraço do Luan, que esperam um show Do Luan aqui em Maringá Tá esperando há muito tempo Hoje é minha vez Chegou, tô no sonhar do dia Esse aqui vai junto Esse aqui vai aqui do ladinho do cartaz Ansiosa Bem ansiosa Música 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 Gostar do Luan Não é só gostar das músicas É gostar da pessoa O Luan como um artista e um ser humano é inexplicável Eu conheço ele desde o começo de carreira Daí foi passando as turnês assim E eu fui acompanhando Aí inclusive Tem aqui tudo marcadinho Foi dia 15 de 5 de 2009 O primeiro show Foi aqui em Maringá Que eu fui Hoje O Luan tá nesse hotel E eu me hospedei nele também Só pra ficar pertinho A gente tá no mesmo andar É... Só ele que não sabe, né? Mas eu sei Ele tá aqui, ó Ele é o mais duro E a gente fica sabendo, entendeu? Motorista que fala pra gente Divã Pessoal que trabalha no hotel Que às vezes dá uma informação assim pra gente Tem que ser meio que detetive É, eu tô aqui gravando com vocês Mas eu tô olhando ali Vindo se o Luan vem Porque ele tá no mesmo hotel que a gente Música Eu acho que a frase Que marcou a minha vida É... Foi só quem sonha consegue alcançar Inclusive eu tatuei no meu braço Entendeu? E é uma frase muito significativa Não só pra quem é fã do Luan Mas é uma frase que veste pra todos Entendeu? Que é como se fosse a primeira vez Toda vez É o mesmo frio na barriga O mesmo nervosismo Já mostrei minhas tatuas pra ele Eu tenho a letra da música Aqui eu tenho também a assinatura dele que eu fiz Que é a assinatura dele mesmo É... Então hoje eu consigo mais Ficar mais tranquilo Mas se eu falar que não dá um nervosismo Eu vou estar mentindo Porque dá Vai deixar ela tirar tudo Obrigada Tira aqui ó Eu já escutei muito Nossa Rafa Você é tão louco pelo Luan Mas o Luan nem sabe que você existe Isso desde sempre Eu faço porque eu gosto Me faz bem Não tô prejudicando ninguém É... Onde eu vou O que eu compro É... Com o meu dinheiro Então... Tá sossegado Chegar e encontrar as meninas Onde que elas estão Tá caindo a ficha aos poucos O que me dói falar hoje em dia É em questão do bullying Que eu sofri Num colégio particular Que eu estudei Por... Por eu ser... Naquele tempo É... Eu era mais gordinha Então eu tinha o cabelo mais curto Usava outro tipo de óculos Então os meninos Me realmente Tiravam sal Faziam brincadeira de mau gosto Porque poxa Eu falava O que acontecia Mas ninguém me ajudava O Luan foi um cara Que tipo Que me ajudou muito Mesmo ele sem saber Ele tava ali comigo E o Luan As músicas do Luan A letra Ele mesmo Me ajudou muito Muito mesmo Só quem passa por isso sabe Do ponto que dói Tanto em questão do bullying Depressão Ansiedade Quem sabe como é que é O fã clube das meninas Me ajudaram muito Tanto o fã clube Do Luan Mas foi muito dolorido Até hoje é Teve dias Que eu entrava no meu quarto Em... Em dias que eu tava tendo Crise de ansiedade Era onde eu deitava Procurava Vídeos do Luan Fazendo alguma brincadeira Alguma palhaçada Que ele faz sempre Os vídeos engraçados Que ele faz E sempre quando eu via Eu dava risada Eu ficava bem Me sentia bem Teve dias Que eu tava mal mesmo E você tava ali Eu sentia Que você tava ali comigo A gente que é fã Tem esse sentimento De sentir ele perto Só quem é fã sabe O sentimento Que é uma coisa Muito pura A gente A gente vibra junto Com ele Sabe As conquistas dele A gente vê Tá sempre acompanhando Ali ele A felicidade dele Então quando ele tá feliz A gente tá feliz Basicamente, né A grande maioria A gente acha que é bobeira Ficar correndo atrás Entendeu Porque querendo ou não Você enfrenta fila Faça chuva Faça sol Aeroporto Hotel E pra grande maioria Pode ser uma loucura Mas pra gente que gosta Porque amor de fã É um Eu tenho o costume de falar Que é um terceiro amor Não é amor De pai e mãe Não é um amor De cônjuge Não é Mas é um amor Puro, verdadeiro Entendeu Que chega a ser até engraçado Que às vezes A grande maioria Das vezes O artista nem sabe Que a gente existe Eu entendo Mas a nossa entrega Pra ele É o que faz A gente bem Entendeu E aí Chegou pousando Na minha revoada Freou minha boca Que era acelerada Ela é porrada Oh, bestia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca Que era acelerada Ela é porrada Oh, bestia invocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Quando eu te conheci São shows todos os dias São viagens todos os dias É você encontrando gente Todos os dias É gente chegando E contando histórias Pra você A todo momento Mas quando a gente Escuta histórias Assim De que a nossa música Mudou a vida Daquela pessoa Tirou ela De determinada situação E colocou em outra Uma situação muito melhor É isso que faz Tudo fazer sentido, cara Quando a gente chega no hotel No escuro do quarto Que a gente deita na cama Que a gente vai rezar Vai agradecer a Deus É isso que eu agradeço Obrigado por minha música Que tá fazendo diferença Na vida das pessoas E aí, lindona, tudo bem? Oi Como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vinda, viu? Obrigada Vamos fazer aquela foto Que tem é maravilhosa Hã? Tô te fazendo pela primeira vez Pela primeira vez? Primeira vez Que legal Seja bem-vinda sempre, viu? O que é aqui? Ah, que lindo Obrigado Esse aqui é o presidente da Morena Então é um sentimento Muito louco A gente Só quem é fã do Luan Sabe como é que é Esse tipo de sentimento Então eu só tenho que agradecer Por ele, tipo Ter me ajudado Desde 2015 Em momentos difíceis Que eu passei Só tenho que agradecer o Luan Por tudo É isso que eu quero Nunca fiz música por dinheiro Nunca fiz música por status Para conseguir alguma coisa Faço música porque eu acredito Que é algo divino E é exatamente esse tipo de coisa Que faz a gente continuar Seguindo em frente, sabe? Eu acho que eu vim ao mundo Para fazer música E eu vim para fazer diferença Na vida das pessoas Em cada parte da minha vida Tem um pedaço do Luan, sabe? Eu tenho a memória muito ativa Do Luan gurizinho Depois ir crescendo Hoje já totalmente maduro Eu acho o sentimento muito bonito De crescer junto com a pessoa, sabe? Eu cresci realmente junto com ele, sabe? E realmente Aqui sou eu Depois de muitos anos depois, sabe? O mesmo amor Com o amor maduro Com o amor saudável E que, cara É como se ele fosse meu melhor amigo É uma sensação De que a gente faz parte Da história dele, entendeu? E faz mesmo Não sei explicar, sabe? Mas é uma coisa muito Madura e real E que eu sei que vai durar Para a vida inteira E tá aqui hoje Depois, assim De tanto tempo A última vez Que eu vi ele É muito emocionante É que música salva Essa é a realidade, entendeu? E as músicas do Luan Só me faz bem, cara E... Ai, é difícil falar Que é 10, 20, 30 anos Eu vou ser fã do Luan Até o último dia da minha vida E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha E se torna ilha E se torna ilha E se torna o Luan 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 Obrigado.